Você é um tipo Você se parece E sendo um tipo que assimila tanto tipo Passou a ser o tipo que ninguém esquece Quando você penetra no salão E se mistura com a multidão Esse seu tipo é logo observado E admirado todo mundo fica E o seu tipo não se classifica E você passa a ser um tipo desclassificado Quando você penetra no salão Se mistura com a multidão Esse seu tipo é logo observado E admirado todo mundo fica E o seu tipo não se classifica E você passa a ser um tipo desclassificado Você é um tipo que não tem tipo Com todo tipo você se parece E sendo um tipo que assimila tanto tipo Passou a ser um tipo que ninguém esquece Eu sou tipo zero não sei tipo Você é um tipo que não tem tipo Com todo tipo você se parece E sendo um tipo que assimila tanto tipo Passou a ser um tipo que ninguém esquece O que você acha que ninguém esquece Legenda Adriana Zanotto